O abandono de uma área no Manuel Pena gera insegurança para moradores daquela região. Raquel Ribeiro está no local e traz as informações para a gente. Raquel, boa noite. Olá, Pulse. Boa noite para você e a todos que nos assistem. Estamos aqui na rua Alfredo Faria de Souza, zona leste aqui de Ribeirão Preto, no Manuel Pena, para mostrar essa área municipal abandonada. São muitas árvores por aqui e nenhum poste de iluminação. É um local onde os moradores sonham que seja uma praça, mas até o momento eles reivindicam e não tem nenhum nome para esse local. Eles gostariam que tivessem bancos, mas no lugar de bancos ou até aparelhos para poderem fazer exercícios físicos, olha só, mato alto, muito seco, eles estão com medo até de um futuro incêndio por aqui. Qualquer foco pequeno de incêndio já pode causar um grande estrago. Muitas árvores, a violência é iminente também, idosos já foram assaltados, tiveram celulares levados. Muito perigoso, então, portanto, nesse local. A zona leste vem crescendo muito, não é, senhor Elcio? A zona leste cresce cada vez mais, muitas praças e é preciso, então, a manutenção da prefeitura. Boa noite. Boa noite. Então, o que a gente está pedindo é que eles vejam isso aqui para a gente e, se não for uma praça, que eles coloquem um nome nessa praça e procura fazer uma limpeza para a gente, põe um bico de luz aí para aquela ideia que está muito escuro, já teve assaltos aí, assaltaram idosos, roubaram o celular de moça, e a gente queria ver o que vocês podiam fazer para a gente. Uma construtora tomava conta, então o local era sempre terceirizado, sempre podado, tinha manutenção, mas agora ficou por conta da prefeitura. É por isso que os moradores, então, pedem para que a prefeitura faça pelo menos uma limpeza, uma poda nesse local e instale a iluminação aqui o mais rápido possível. As pessoas não têm segurança de caminhar por aqui, de andar pelo local, tem apenas um carrinho de lanche ali que faz a iluminação. É só isso, só que eu cedi uma luz para ele, para ele trabalhar ali à noite só, e não tem mais nada. E aí, está tendo esse problema aí com animais, pessoal entra, que atravessa a rua, vai tudo para a casa da gente, e queria ver se vocês faziam isso para a gente, dar uma limpeza aqui, um dia se colocar uns braços de luz aqui para ajudar a gente. E vocês vão tentar, inclusive, até fazer um abaixo-assinado para resolver a situação? Justamente, nós vamos tentar. Vamos ver com o povo aqui, se o povo assina para a gente, para a gente correr atrás e resolver o problema. Ok, senhor Elcio, o senhor Elcio diz que o sonho dele é ver esse local se tornar uma praça, tomara que o seu sonho se torne realidade, senhor Elcio, uma praça bonita, onde as pessoas possam ficar com lazer à vontade. E em nota, a prefeitura informou somente que fará uma vistoria aqui no local. Lembrando que é uma área municipal, então a iluminação cabe à prefeitura. Eles estão aguardando aqui uma mudança, é com você, Pus. E um detalhe, a única luz aí no local é a do nosso link, hoje ao vivo com a Raquel Ribeiro na Zona Leste, Manuel Pena, uma área pública totalmente abandonada e sem luz. Obrigado, Raquel.